FAKE BITCH Virei a venda dos olhos Você alterou os textos Você violou o templo Você controla o tempo Você mediu pra caralho, bitch Dois mil anos de domínios Você roubou várias almas, bitch Causou vários extermínios Devolva nosso ouro, bitch Devolva meu tesouro, bitch Vou repetir de novo, bitch Devolva a alma do meu povo Financiou os nazistas E abriga vários pedófilos Venda bancada de acéfalos Vocês fuderam os trópicos Traiçoeira como um lombo Embebeda tipo treia O seu karma é muito caro Observe a trajetória Falsa como a Rede Globo Traidora como o Temer Doente como o Bolsonaro A maior mentira da história Falsa como o Temer 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.